Música Muito bem-vindo! Muito obrigado, bom dia Marcelo! Ô, bom dia! Tudo bem Chico? Tudo bom e você? Vamos entrar? É aqui? É. Já preparou o cenário pra nós? Tô preparando. Vai ser aqui dentro? Eu queria que fosse ele fora, mas só que como o sol tá muito forte já, né? Aí é uma meta adequada a gente fazer por aqui mesmo. Legal. Ah, eu preciso pegar os punks que você pediu. Eu peguei umas punks. Eu não, né? O Marty e o Alberto, meus ajudantes, pegaram trançagem, pegaram também picão preto, e... É esse que tá aqui em cima da mesa? Esse daqui. Nossa, quanta coisa, gente. Que lindo. Que lindo, né? Eu preparei a base de duas tortinhas pra nós, que é uma tortinha salgada, que é tipo Doritos, só que natural, claro. Com sementes germinadas. E essa também é uma tortinha doce com a base de beterraba e castanhas. Ô, Veroni, vamos apresentar você primeiro? Então, a gente te conheceu pelo Facebook, né? Você te salva o Macarona, e eu descobri que você tem uma experiência boa nas receitas veganas, porque você é vegana, né? Crude vegana, né? Crude vegana. É, assim... É um plus. É, assim, eu peguei uma marinha. Legal. Eu não gosto de rótulos, Chico. Sabe por quê? Ah, eu também não gosto. Porque os rótulos limitam muito a gente. É isso mesmo. Entendeu? Então você faz umas comidinhas gostosas com plantas... Não, a minha comida é medicinal. É outra história. Mas isso não é um rótulo também? Não. Não é um rótulo. Porque existem as comidas... Os biócídicos, que são os alimentos que tiram a energia vital do corpo. É o que é. E tem os alimentos que são os biogênicos, que são alimentos que... Toma essa água aí, toma essa água aí. Tá bom, porque eu posso tomar mais. Eu vou filmar essa... Depois você corta alguma coisa? Às vezes eu corto, quando precisa, né? Eu queria passar um batonzinho antes. Ah, vai lá, então. Não, vai lá, vai lá. E aí eu vou lá no carro buscar a caixinha que eu trouxe, porque acho que tem algumas que você não tem aí, tá bom? Tá bonita. Senti, por quê que você acha? Tá bonito, tá? É, se bem que eu acho que a gente... Não, ali fora é lindo, mas só que... Mas e ali? Mas ali tá sombra, tá vendo? Aqui, ó. Ó o beija-flor dando boas-vindas pra nós. Aqui tá ali, tá... Como fala? Podemos fazer ali, então. É, a gente consegue levar a mesa pra lá? Ou o que que você queria levar pra lá? Não, mas... Ai, você sabe, Chico, tô achando que vamos fazer aqui mesmo. Vamos fazer aqui mesmo. Ali é lindo, mas de repente um outro dia... Não é tão prático, né? É, porque como eu vou fazer, ó... Eu fiz as bases da tortinha, e aí com você eu vou fazer os recheios, tá? Improvisando com o que eu tenho, que é o que é mais bonito. Então isso que é legal. Isso. Você também tem essa coisa de improvisar com o que tem a mão, né? Isso é vida. Isso é a vida, tá? Legal. E acredite se quiser, os alimentos biogênicos, eles fazem essas estruturas dentro de ti. Porque quando você coloca... Gera vida dentro de você, células saudáveis, você gera curiosidade, criatividade, inteligência, e... Sabe o que é inteligência realmente? É você se adaptar com o que você tem. Uhum. E trazer beleza nisso. O sistema, esse sistema industrial, eles querem padronizar tudo. Mas nós não somos seres padronizáveis. A natureza não é padronizada. Uma flor é diferente da outra. Mas isso não significa que uma é mais bela do que a outra. Todas têm a sua importância. Legal. E é isso que nós vamos mostrar hoje. Vai lá passar seu batom. Eu vou buscar aqui as punks. Legal. Não. Ai, que linda! Achei. Então. Hum, arrasou. Eu fiz questão de trazer porque são coisas que provavelmente você... Ah, capuchinho, Roberto. Bom dia, Alberto. Põe essa capuchinha também, as flores de capuchinha? Tem aqui também. Ah, que bom. Mas pode pegar mais, né? É, né? Depois a gente pode... E androega. Depois... Não, isso aí é begonia. Ah, begonia. Verdade. Que delícia. Depois a gente pode dar uma volta no seu jardim. Isso. Porque provavelmente vai ter coisas aí que você não conhece. Sim. É verdade. Que bom que você me ensina, né? Begonia. Isso aqui é o quê? Então, isso aí é agilubeba. Ah, que legal. Essa... Eu costumo fazer... É... Tintura? Na verdade, cozida no arroz. Hum. Ou pode fazer uma tintura. A agilubeba é um estimulante? Então, é para o sistema digestório. Hum. Ela é boa para tudo. Diz até para a gordura no fígado. Que legal. Estimula o processo digestório. Sim. Que especial. Todas as plantas têm essas particularidades. E todas as plantas ensinam. Hum. Porque tudo na terra que é vivo... Tudo na terra que é vivo possui informação. Que é silício no envoltório de água. Silício tem a ver com computação, né? Exatamente. Hum. Porque... Isso mesmo. Por isso do Vale do Silício. E... Quais são as informações que essas plantas estão te passando? É isso que a gente tem que descobrir? Conexão da terra. Essa é a informação. Porque o animal, ele não tem medo de chuva. Hum. O animal não tem medo de sol. De forma alguma. Porque ele está consciente do que ele é. Das transformações que a terra está passando. Então, quando você consome uma folha, ela tem armazenado dentro dela partículas de sol. Porque a luz do sol se propaga de duas formas. Por ondas e por partículas. Pô, nós estamos na física quântica já? Então, quando você consome... Faz tudo parte, né? É. Então, quando você consome as flores, sabe? As folhas. Você está armazenando dentro das suas células informação de sobrevivência mesmo. Sobrevivência nesses períodos de guerra biológica. Pessoas tóxicas, sabe? Situações desagradáveis, sabe? Então, isso vai te trazendo uma resiliência muito grande. Tanto que as punks, por si só, elas já mostram isso para nós. Pois é, elas são isso, né? Resiliência. Porque elas nascem em concreto, né? Elas são exterminadas há quanto tempo? Chamadas de mato, de ervas daninhas. Daninhas, né? São remédios, na verdade, né? Legal. Ô, Verônica, eu só vou pedir para você botar esse celular um pouco longe, que às vezes ele dá interferência. Tá legal. No quarto, qualquer coisa assim. Uma coisa também que a gente esquece é que a gente acha que o corpo físico é que vai moldar o espírito, né? Porque nós vivemos numa sociedade que, obrigada, que valoriza tanto a beleza, né? A própria fisionomia mesmo, a estética, que a gente se esquece do espírito. E é o espírito que molda realmente o corpo. Não é o corpo que molda o espírito. Então, tudo isso daqui, beterraba orgânica, daqui da roça... Isso aqui, gente, é a coisa mais sagrada que existe. Você saber quem plantou as mãozinhas que plantaram isso na terra. Você conhecer a terra que acolheu essa beterraba, sabe? O processo cíclico que a natureza realiza é um processo de embelezamento. Porque o processo que essa beterraba foi nascendo, foi crescendo, ela se alimentou de beleza, de sol, da paisagem que ela estava... De amor. De amor. Isso é a coisa mais importante que tem. Porque quando você ingere... Isso aqui é o macro. Quando você ingere isso, vira micro, 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 micro partículas que vão para as suas células. Então, todo esse processo assim, do plantar até a mesa, isso tem uma significância muito linda e importante realmente. Porque é isso que nutre a gente. Esses alimentos que eu estava mencionando sobre os alimentos biócídicos, que são alimentos que tiram a energia vital, são alimentos feitos onde? Nas indústrias, feitas por máquinas. Não são feitos por mãos. O processo de cozinhar o alimento, de cruzinhar o alimento, de manusear a comida, tem que ser um momento meditativo, especial realmente. Porque você está passando toda a sua energia ali para esses alimentos. E também é muito importante a gente não apenas se vincular com a nutrição a partir da comida, mas também o ambiente que você está, as pessoas que você convive, a sua casa. A sua casa fala muito de você. Se a sua casa está bagunçada, está suja, feia, caindo os pedaços, com certeza a pessoa também vai estar assim, tá? Muita gente fica doente e aí você vai ver o problema da pessoa. Às vezes é um lugar que ela está dormindo, que ela está descansando o corpo dela, sabe? Ela acha que ela está descansando. Sujo, sujeira embaixo da cama, sabe? Feio, cheirando ruim. Não tem como as células se regenerarem em um lugar que é um lugar sujo, sabe? Então isso tem muita relação também com nós. Os livros que a gente lê também estruturam o seu meio interno. Finalmente as nossas escolhas. As nossas escolhas, de tudo. Filmes, pessoas, tudo. Isso mesmo. Verônica, essa conversa pode ir longe. Eu já estou louco para fazer uma pergunta aí. Como é que foi sua caminhada até chegar nesse ponto? Ah, sim. Talvez a gente possa falar isso mais para o final? Podemos falar, sim. Para a gente já ir, ou vamos direto para a receita, ou você olha essas panques que eu trouxe. Eu quero muito fazer o suquinho verde para nós. Vamos, tá bom, para a gente abrir com o suquinho verde. Que é isso que a gente precisa agora. Legal. Eu já tomei meu café da manhã, mas cabe um suco verde. É, suco verde sempre cabe, né? Vou fazer um suquinho bem especial. Ó, água de mina, tá? Água da melhor qualidade. Isso é importante, né? Água sagrada, entende? Isso aqui é tudo. Isso aqui é bem mais precioso do que existe. E é um alimento também. É um alimento. Esse lance de ficar poluindo as águas, não dá, tá? E a gente polui água com tudo. Com cloro, com flúor, com produto de beleza, protetor solar, com petrolatos. Com remédios que a gente toma. Remédios. Agrotóxicos. Você sabia que por ano a gente consome mais de 5 litros de agrotóxicos cada brasileiro? Como falar de saúde? Comendo veneno. Isso aí. Então, aguinha. Ó, essa parte é muito, muito especial. Porque são as sementes germinadas. Olha que linda. Semente do que que é isso aí? De girassol. Essa é de girassol. A semente de girassol, ela é rica em selênio, em vitamina E, zinco, que aumenta muito a imunidade. E além de que? Qual a informação que ela está te passando? Ela está explodindo para a vida, né? Isso. Explodindo para a vida e conexão com o sol. Uhum. Nós não temos que ter medo do sol. O sol é tudo. Sem sol a vida não existe. A fotossíntese não acontece. O sol, ele... Todo mundo está com deficiência de vitamina D, tá? Porque as pessoas fogem do sol. Excesso de fungo, isso. Excesso de fungo? Isso. Como assim? Fungo. A gente tem muito fungo no nosso corpo, né? Batecas retógenas. Ah, tá. O excesso de fungo tem a ver com a nossa falta de vitamina D, é isso? Não. O excesso de fungo faz com que você tenha medo e fobia do sol. Ah, tá. Porque o fungo em contato com o sol, ele morre. Ah, entendi. Ele não quer morrer, certo? Ele não gosta da exposição direta, né? Será que o nosso pensamento e nosso sentimento está embolorado? Sim. Pode ser, né? É isso, né? Exatamente. Nós somos literalmente o que nós comemos. Nós somos o que nos nutrimos. Então, se você está comendo, está se alimentando de alimentos que são alimentos... Digitalizados, né? Como que você vai ter saúde? Sabe? Isso aí é beterraba crua, né? É beterraba crua. Olha que lindo. Olha essa estrutura. Olha que cor, né? Isso aqui é um exemplo da célula, entende? É o núcleo e olha a célula. Sabe? É um pedacinho de universo. Que lindo. É lindo demais. E, ó, essa parte é muito importante. É interessante? A gente corta essa parte, todo mundo descarta do tomate, da cenoura, mas não pode. Por quê? Ah, porque é a parte da brotação. Isso. E a parte que te conecta com o céu. Uau. A parte de baixo é que te conecta com a terra. É que ela é um pouquinho mais amarga nessa parte, né? Não tem problema. Mas o gosto de terra, né? O beterraba às vezes tem um gosto bem de terra, né? É. Mas eu adoro, gente. Quantidade, vocês... Eu faço tudo de olho, tá? Eu tenho isso com... faço de olho. E recomenda que as pessoas acessem essa... Eu acredito que sim. Eu valorizo muito isso. Nas oficinas, eu passo PDF com a medida certinha. Aham. Mas eu recomendo... É pra pessoa se libertar depois, né? É. Mas eu recomendo muito que a pessoa confie na sua intuição. Por quê? Isso aqui, ó, é fitonutrientes. O meu corpo, hoje, tá pedindo essa cor. Uhum. Isso aqui, cromoterapia. É. Você botou até um vestido assim, né? É. Rosa. Porque o rosa é a cor que te conecta com o amor. O amor fraternal. O amor genuíno. Sabe? É isso que transforma a vida. Muitas vezes a gente fica doente. Doente mesmo. Por quê? Falta de amor. Às vezes é um trauma da infância, sabe? Às vezes foi negado, sabe? Rejeitado. E a pessoa armazena aquilo como verdade. Por quê? Porque os sentimentos, eles adoecem também. Não adianta nada a pessoa ficar comendo tudo saudável, orgânico. Num lugar lindo como esse. Mas tá cheio de raiva, ódio. E tá com raiva. E é invejoso. E não sei o quê. Sabe por quê que acontece isso, Chico? Porque a pessoa tá ácida. Hum. Se a pessoa tá ácida, ela fica ácida. E raivosa. Agora, se a pessoa, ela tá alcalina, ela quer transbordar isso pra todo lugar que ela esteja, entendeu? Vou pôr o abacaxizinho também, pra ficar docinho. Ô, Verônica, você colocou uma planta que eu chamo de capuchinha. Você colocou as folhas, o talo e as flores, né? Isso. Às vezes também, Chico, sabe o que eu faço? Hum. Eu coloco um dentinho de alho. Oba! Acho que é legal. Nesse daqui eu não vou colocar não, tá? Hoje não. Mas direto eu coloco. Aham. E é muito bom porque é um antibiótico natural, gente. Esse abacaxi tá com cara de ser orgânico, não é? É, é mesmo. E... Você coloca a casca em tudo? Eu coloco a casca em tudo. Uau! Ó, quando... Às vezes o abacaxi, ó, a fruta, tá machucadinha assim. Mas isso não significa que tá ruim, entendeu? Tá ótimo pra ser consumido, tá tranquilo. A gente desperdiça muita comida, Chico. Hum. Muita gente passa fome aí porque tá desperdiçando comida, entendeu? Se todo mundo tivesse essa consciência... É, agora... E olha que... Outra coisa que é massa demais das frutas da comida da terra. A embalagem. A embalagem, é. É biodegradável. Acabou o lixo. Esses problemas sérios que a gente tá vivendo aqui em São Francisco. Um monte de lixo transbordando, sabe? E plástico que nunca mais digeram na natureza. Vai acabar a mão disso, gente. Isso aqui, ó. Comida de verdade. É, agora você tem que atentar pro fato de quando você for pro mercado, né? Levar a sua sacola. Levar a sua sacolinha. Tão estiloso. Não tem coisa mais chique. Você chegar com a sacolinha de pano... Olha, gente. Eu jogaria fora esses pedaços que ela tá cortando aí, viu? Não pode. Esse marronzinho aí. Não pode. Ainda mais quando é uma coisa orgânica, sabe? Essa casca aqui do abacaxi, dá pra fazer fermentados, tepache. Dá pra fazer chazinho. Eu desidrato, faço chá. Muito gostoso. Eu fazia licor com essa casca. Licor, que delícia. Olha lá, os pedacinho marrom tá indo tudo aí pra dentro. É isso mesmo, gente. Esse suco verde vai tá diferente do que eu tô acostumada, né? É. Isso que você tá fazendo pra várias pessoas, né? É, eu faço pra várias pessoas pra gente poder repetir também. Então, mas é isso aí, não dá pra deixar guardado, né? Você tem que tomar... Pode deixar. Pode? Mas não começa a oxidar? Não, sim. Só que antes do feito que não feito. Porque eu gosto de fazer o chifo verde tomar na hora. Sim. Só que nem todo mundo tem o mesmo estilo de vida que o meu, entende? Tem pessoas que trabalham o dia todo fora. E aí tem a desculpa de que não tem tempo pra comer comida de verdade. Tá, então faça uma quantidade maior. Então faça a quantidade maior. Tudo bem. Porque tem informação ainda. A vida tá ali. Tá. Não é, assim, literalmente rico em enzimas. Tá, vai diminuir um pouquinho o poder, mas vai ter o poder. Mas não tem problema. Não tem problema. Porque tem fibras, entendeu? É. Deixa eu filmar aqui. Tá muito bonito, gente. Ó. Isso aqui quase que dá pra ser a capa do vídeo. Que lindo. Que bom. Folhas de couve ou mostarda? Folhas de couve. Orgânicas também. Lá da Roça do Denis. Roça do Denis. É. Eu não conheço o Denis. E... Ah, tem que conhecer que ele é uma figura. Tem vários cachorrinhos lindos. E... Lá na Fartura. O próprio nome já diz, né? Fartura. Olha que beleza. Que nome legal de morar, né? É. Que de lugar. Couve. E... Que mais que eu posso colocar aqui? Gente, seu liquidificador vai conseguir bater tudo isso? Tem que conseguir. Ele é power, né? É. Você tá buscando mais coisa. Tô pensando em mais coisas aqui. Ah, essa... Folhinhas de hortelã. Hortelã... Não combina? Hortelã combina super, mas é muito comum, né? Vamos colocar uma coisa mais interessante? Ha, ha, ha. É muito comum. Ela não gosta de nada que é normal e comum. Ha, ha, ha. Já vi. Deixa eu ver aqui, que eu sei que eu tenho... É... Trans... Você quer olhar nas minhas coisas daqui? Ah, aqui eu tenho também, ó. Serralha do Mato. Olha que beleza. Isso aí eu chamo de almeirão caipira. Almeirão. Verdade. É. Você sabe o que que eu tenho? Folhas de batata doce. Hum. E tenho aquela begônia. Ela dá um sabor azedinho. A begônia? A begônia é um pouco azeda. Podemos colocar a begônia. É bem suave. Bom, esse aí você chamou o almeirão do mato. Isso. E a transagem também, ó. Ah, tem transagem também. Isso. Isso aqui é uma beleza pros rins, gente. Muito bom pra pedras no rin. Pra desinflamação do corpo também, sabe? Não é legal consumir muito, em excesso, mas duas folhinhas, tudo bem, tá? É, duas folhinhas pra... Você vai tomar um copo, dois, três, só. Entendeu? E o que acontece é o seguinte, assim. As plantas todas são sagradas, todas são medicinais, maravilhosas, mas elas tem o oxitalato, né? Que a gente tava conversando aquele dia no carro. Sim. E, então, podemos consumir de boa, mas temos que ter um pouco de cautela. O limite, né? O limite, né? Ok. Beleza. Agora vou encontrar uma tomada. Uma tomada. E assim, Chico, todo mundo tem que consumir o suco verde, sabe? Porque isso aqui é remédio. Se eu tô saudável, eu gosto que todo mundo que esteja no meu lar esteja saudável também, sabe? Pura vida. Tô morando numa comunidade. Tô morando numa comunidade. Alberto, o Marti. O Marti é um professor de bioconstrução. Tô aprendendo muito com ele, inclusive sobre as plantas. A louca do elixificador. É, eu sou a louca do elixificador. Entendeu? Então, tá te contando do meu pai, né? Meu pai, ele não gostava dessas coisas. De forma alguma, minha mãe... E eu, sempre, uma estudiosa, sido, desde criança, muito curiosa, e o amor que eu tenho pela minha família, fazia suco verde... Então você já fazia na casa dos seus pais. E levava os meus pais. E eles? Aí era muito engraçado, que minha mãe tomava um pouco de... Jogava fora escondido. Não. Não jogava porque eu ficava bem perto dele enquanto eu fumava. Pra ver se eles não faziam isso, né? É. Eu não desgrudava. Aí, minha mãe ajudava com a minha mãe... Mãe, faz tão bem pra saúde, fica mais bonita, mais jovem... Emagrece... Aí, ela começou a ficar seduzida, né? É. Aí, meu pai... Eu já falei, já jogava... Pai, eu amo tanto o senhor, eu não quero que você fique doente... E aí, ele começava... Ele começou a tomar um pouquinho, assim, de suco. Hoje, ele mesmo faz o suco dele. Todos os dias, suco de fruta. Minha mãe também. Faz dias de sucos, de vegetais, sabe? Meu pai, hoje... Eu nunca imaginei que meu pai iria pedalar. Meu pai tá pedalando. Você tem noção? Quantos anos ele tem? Tem 60. 60. Sabe por que isso? Porque quando você começa a colocar comida de verdade dentro de você... Gera energia, né? Gera energia. Gera vontade de viver. Gera vontade de se divertir. De ter prazer, né? De ser prazer na vida, né? Contemplação. Muitas vezes, a gente faz exames laboratoriais e neles aparecem que a gente tem uma saúde boa. Mas saúde boa, de verdade, é quando você acorda feliz, quando você tem vontade de ajudar o outro. Isso sim é uma celulazinha saudável. Quando você tá individualista, voltado para si, pensando só no seu umbigo, não é saúde. Não é saúde. Saúde é quando você tem vontade de ajudar, de ensinar, de prosperar. E não só prosperar você mesmo, mas todos, sabe? É uma consciência realmente diferente. Olha, essa parte é uma parte muito importante e especial. Por quê? As minhas mãozinhas, que tem muitas terminações nervosas, estão se conectando com esse alimento. Então, o pensamento é de amor. Eu quero que as pessoas que se nutrem desse suco sejam amados, sejam protegidos, amparados, que toda doença vai embora. Porque a gente endeusa muito a doença. Isso é um problema. A gente não tem que fazer endeusão da doença. Sabe o que eu penso? Assim, quando a gente tá doente, a gente chama atenção do outro, coisa que a gente não tem, né? Quando a gente tá saudável. Vampirização energética. Tem pessoas que usam a doença para serem vampiras, né? Então, assim. Agora, quando você se alimenta de alimentos biogênicos que geram a vida dentro de ti, alimentos bioativos, pré-bióticos, não tem como você ser vampiro energético, entendeu? Você fala pré-biótico, né? Isso. E a diferença dos pré e do pró? Vou explicar. O probiótico, ele é a bactéria propriamente dita. Eu vou te mostrar, inclusive, tá? Eu amo esse assunto. Meu trabalho, inclusive, começou com os probióticos. Os probióticos... Deixa eu ver aqui. Cadê o... O que que é? Uma kombucha? Aqui, que lindo. Olha que lindo. Isso aqui é vida. Isso aqui é comida de verdade, entendeu? Isso aqui, ó. É um vidro que eu peguei de reciclagem mesmo. E iogurte de coco, natural. Ah, é? Com a polpa do coco verde. Com a polpa do coco verde? Sim. E é um iogurte delicioso, magnífico, cheio de bactérias boazinhas, tá? Gente, não se arrumou tanto, assim, disso aí. Qual? Eu fiz, né? Comprei o coco. Você comprou o coco. Mas pra você arrumar essa quantidade, não. Tem água aí também, né? Tem um pouquinho de água. Bem pouquinho de água do coco. Mas a maior parte é a polpa. Porque as frutas, os vegetais, eles têm água estruturada. Que é uma água diferente dessa água. Essa água é maravilhosa, claro. Não abro mal. Mas a água das frutas é uma água que é estruturada. Então ela entra dentro de você e te hidratando. Rapidamente. Então quando você come uma melancia, uma fruta, você fica hidratado também. É diferente, né? É diferente. É uma hidratação diferente. Legal. Cheio de fitonutrientes. Ah, você ia falar do pré e do pró. Ah, tá. O... Então, é o seguinte. Primeiro eu vou colocar pra gente... É. Então, bota a panela. Agora, por que que você coou, sabe? Ah, opa! Por quê? Essa é uma pergunta muito boa. Obrigada por perguntar isso. É, porque assim, muita gente vai falar aí as fibras, né? É, muita gente fala isso. Primeiro, aqui, mesmo coado, possui microfibras. Microfibras. Sim. Que é o suficiente. A gente não precisa ficar tupindo de fibra. Não precisa tomar aquela bagaceira toda. Só se você tiver uma alimentação muito péssima, há muito tempo, entende? Não tem necessidade. Outra coisa que eu quero que você veja. Você tá vendo essas bolinhas aqui subindo, ó? Sim. Tá vendo? Se você colocar o ouvido pertinho, você vai ver o barulhinho. Faz barulho, é. Isso aqui é vida. Ah, tô vendo. Enzimas. Olha eu subindo, gente. Tá? Enzimas. Sem as enzimas, nada somos. Nós nascemos com uma quantidade específica de enzimas. Ao longo das nossas vidas, essas enzimas vão acabando, entende? Quanto mais alimentos pobres em enzimas, mais infecte a gente vai ter. E quem são as enzimas? As enzimas são moléculas orgânicas de origem proteica que elas fazem a aceleração dos processos bioquímicos que acontecem dentro da gente. Então, a digestão tá relacionada com as enzimas. As enzimas também estão relacionadas com a proteção que nós temos no nosso corpo. Por exemplo, a gente tem uma enzima chamada lisozima, que é uma enzima que digere bactérias patógenas. E a chave da comida de viva é a comida por causa das enzimas. Entendeu? E quando você entra dentro de você essas enzimas, você fica radiante, sabe? Alegre, expansivo, sabe? A sua aura já cresce assim uns dois metros só nesse suco, entende? Então é mágico. Ok. Vamos pegar os copos. Você vai chamar a turma pra tomar? Vou chamar a turma. Ah, eu quero. Pega os copos por mim, Alberto. Gente, é que acontece o seguinte, Chico. A gente arrumou aqui... Vocês acabaram de mudar também, né? É, acabei de me mudar e eu tô meio assim. Entendeu? Perdidinha. É, perdidinha. Onde estarão as coisas? Os copos... Onde nós colocamos? Você usa mel também? Tô vendo aqui? Esse mel aqui é do Marte. Aham. É um mel que ele... Mas você usa mel? Às vezes sim. O meu avô é apicultor também. Às vezes eu uso mel sim. De abelhas felizes, não de abelhas exploradas, né? Tem. Sem porquê. Eu conheço essa diferença, viu? É, faz toda a diferença, né? Não tem como. Eu botava as minhas dentro de uma caixa e explorava. Por isso que eu parei também. Falei, gente, o que eu tô querendo com isso? E até tá... A gente vai mudando, né, Fico? Vai, ao longo da vida, né? Vai se transformando, né? A gente sempre se transforma. É... Sempre estamos nos ampliando, nos flexibilizando. Pra caber no momento presente. Isso aí. Porque o próprio nome já diz. Presente. Presente. Saúde! Presente! Saúde! Vida! Presente! Hum... Que lindo! Tá tudo com essa cor hoje, ó. Saúde! Não, eu quero que vocês tomem primeiro. Depois vem filmar eu tomando. Um hum. Alberto já deve estar acostumado a tomar isso aí, né? Eu amo! O Alberto é meu parça da Comida Viva. É. Meu ajudante, meu parceiro. Mas, peraí, então. Você fez esse suco verde, consultando você, né? E ele? Ah, tá! Como é que é? Tem isso. Não precisa consultar. Mas não precisa consultar. É uma coisa... É só fazer. É só fazer que você toma, né? É muito intuitivo, né? Muito intuitivo a comida, né? É... Então você cabe a energia do ambiente. Eu cabe a energia do lugar. Eu cabe a energia do ambiente. Tá legal. Totalmente. E costuma dar certo. Beleza. Hum. Você vai tomar mais, Alberto? Eu posso tomar mais. Então. Porque depois aí eu vou dar a câmera na mão de alguém aí. Daí alguém filma eu tomando. Só que me dá meio copo. Porque meu estômago é de abelha. Não é nem de passarinho. Menor ainda. Hum. Que delícia. Muito bom. Ô... Eu não sei o que que me ocorreu agora, né? Não sei se é porque na parte da manhã que você vai tomar isso. As pessoas que têm destino preso, por exemplo. O que que você recomendaria colocar no suco verde? Porque já talvez fosse um estímulo, né? Tá. Primeiro. Pessoas com intestino... Aproveitando essa pergunta, eu vou falar também sobre os probióticos e os prebióticos. A pessoa que tem intestino preso, primeiro a gente tem que analisar o seguinte. Por que que tá preso? O que que ela tá prendendo? Ela tá apegada a alguma coisa? Sabe? Porque é apego. O intestino preso é apego ao passado, geralmente. É... Mania de controle, né? E... Primeira questão é essa. Segundo. Que tipo de bactérias que está colonizando o seu corpo, o seu ser? Porque nós temos em torno de um quatrilhão de bactérias. Então nós possuímos mais material genético... Que trabalham junto com a gente, né? Simbiose total. Não é porque a bactéria que é ruim, né? Perfeito. Inclusive a mitocôndria, que é a usina de energia das células, é uma bactéria. Ela era uma bactéria que tava externa. Nossa célula percebeu que era uma boa chamar ela pra trabalhar com a gente. E aí se... Houve essa simbiose perfeita, sabe? Então, essas bactérias, elas têm consciência, porque tudo que tem DNA tem informação. Então elas têm consciência. Essas são bactérias que revolucionam o seu corpo. Bactérias benéficas, né? Desse iogurte de coco, por exemplo. Quando você se alimenta de vegetais, de beterraba, cenoura, alface, eles são pré-bióticos. Então você tá alimentando as bactérias boazinhas. Quando você se alimenta de pedaços de animais, secreções mamárias, isso é comida para parasitas, tá? Não é comida para bactérias boazinhas. Quando você se alimenta em excesso de açúcar, por exemplo. Se a pessoa tem uma compulsão grande por farinhas e açúcar, pode ter certeza que é um parasita, tá? E tá pedindo isso lá dentro da gente. E tá pedindo isso, porque as células gostam de sol, gostam de ar puro, gostam de água boa. Elas adoram essas comidas aqui, naturais, sabe? Agora, quando essas bactérias patógenas estão colonizando o seu corpo, imagine pensamentos bélicos que você não vai ter. Porque elas estão em guerra dentro de você. Elas não estão vivendo em harmonia, felizes em arco-íris, porque essas comidas aqui é arco-íris. Sabe? É colorido. Elas estão vivendo, literalmente, elas são bactérias que se alimentam de muco, né? De sujeira. Então são pessoas, geralmente, quem se alimenta assim, gostam mais de sujeira. Você percebe que a casa já tá meio zoada. Tô lendo os comentários já do povo. Entende? Tem tudo isso, assim. É que a gente tem que realmente observar. Porque o que tá fora, tá dentro de você também. Eu entendo assim também. E é isso. Os prebióticos, então, são alimentos das bactérias boazinhas. Os probióticos são as bactérias por si só. Eu valorizo muito os probióticos selvagens. Por quê? Os probióticos selvagens são derivados da própria planta, da própria fruta e do meio que você tá. Então você tem que pegar, absorver e entender o meio que você tá. Porque é esse meio que vai te trazer a saúde ou a doença. Então se você faz um probiótico selvagem, como esse coco, por exemplo, esse yogur de coco, ele pegou as bactérias, tá colonizado de bactérias boazinhas... Tá, mas você não introduziu alguma aí, é isso? Não, não precisa introduzir. Não precisa. Não, isso é... Você só dá condições pra atrair as bactérias ali. Isso. Exatamente. Exatamente. Eu dou condições pra que elas se proliferem. Porque elas estão ali. Porque as bactérias estão em todos os lugares. Não tem como a gente fugir disso, de forma alguma. Legal. Beleza. E o sabor, apetece pra você? Pra mim isso aqui é vida. É. É vida. Energia vital. Eu tô sentindo um pouco de fermentado por conta das sementes de girassol. Uhum. Então é um probiótico também. De certa forma, meu corpo está precisando disso também. Pra ter mais energia ainda, sabe? Inteligência, sabedoria. Isso é o que você toma logo cedo de manhã ou você já tomou alguma outra coisa? Não. De manhã eu adoro assim, principalmente aqui em São Francisco que é mais friozinho. do banho. Eu gosto de acordar e tomar um chá. Então eu pego uma planta, faço um chazinho. Você escolhe uma planta? Sim. É muito bom tomar banho também de manhã, sabe? Porque é uma limpeza também no sistema linfático, sabe? Banho de cachoeira. Banho de cachoeira é melhor ainda, claro, né? Mas se você não pode, tudo bem, um banho comum mesmo. E usar a intuição, né? Porque a intuição, ela está muito conectada com o que realmente importa. Ela está muito conectada com a saúde, com a vida, com a terra. A nossa intuição, ela está totalmente desregulada. Por quê? Porque nós nos alimentamos de coisas, de metais pesados, muitas vezes, e isso calcifica nossas glândulas. E as glândulas são o carro chefe do nosso corpo. É ela que guia mesmo, né? A glândula pineal mesmo. É a glândula que te dá sono. Um sono gostoso, revitalizante, sabe? A gente, nós estamos totalmente bagunçados mesmo, sabe? As pessoas dormem tarde, acordam tarde. Se regulam pelo horário dos empregos, né? Isso, se regulam pelo horário do trabalho. E assim, à noite, quando chega às seis da tarde, mais ou menos, começa a nossa produção de melatonina, naturalmente. Inclusive, eu queria dar uma dica para as pessoas que têm problemas de insônia. Existem muitas plantas que são muito boas para acalmar a melissa, a camomila, a árvore cidreira também. O alface. O alface. Mas uma coisa que é muito, muito, muito boa mesmo é fazer um leite de grão de bico. Você germina o grão. A semente, sempre a gente tem que deixar de molho, tá? Por quê? Porque as sementes, elas têm um envelope que protege elas chamado fitato, tá? O fitato fica no envelope? É tipo, é uma película. Ele está naquela película que se a gente tirar, ele vai embora? Também. Só que assim, se você deixa na água com um pouquinho de limão, já vai sair o fitato, tá? Oito horas. Todas as sementes, oito horas. E é uma proteção. Assim como o nosso coração tem o pericárdio, né? O pulmão tem a pleura. É uma coisa que protege a semente para que a essência dela não vá embora. Não vá embora. Não fique atacada. Então, para a gente absorver mesmo as propriedades medicinais da semente, temos que deixar de molho, sim, oito horas na água. E para germinar, que é bem legal, tá fazendo o grão de bico também? Você deixa oito horas na água e depois no ar. Aí vai nascer o narizinho, igual da semente de girassol que nós vimos. E aí é uma semente que está 20 mil vezes mais potencial nutritivo e energético. Porque ela está no potencial de um feto, né? Expandindo, crescendo. Então, é um alimento biogênico. É nessa hora que a gente faz o leite, não? Aí, depois que você faz a germinação das sementes, você coloca uma água de coco ou uma água comum, desde que seja uma água limpa, e você bate e coa. Esse leite de grão de bico, ele tem uma propriedade magnífica chamado triptofano. O triptofano, ele é um precursor da melatonina. Hum... Então, às vezes as pessoas estão com insônia por falta... De triptofano. De triptofano. É... E... Mas se equilibrar a comida, pronto. Legal. O... O... A questão também do... Do intestino, né? As pessoas têm prisão de ventre. A questão é... Colonizar o corpo com vida boa. Banho de terra. Pé na terra. Nós somos os únicos animais que usam sapato. A gente se conectou totalmente da terra. Até isso, né? A terra, ela fala, ela tem ramificações que as árvores se comunicam entre elas, As plantas se comunicam entre elas. Pelos micérios. O mesmo com nós. Nossa pele é um órgão. A gente esquece disso, mas é um órgão. Não é um concreto. É um órgão. Vivo. Que... Que absorve e passa. Cheio de corpúsculos. Quando você... Corpúsculos sinápticos. Quando você se conecta com os pezinhos na terra, Ela te passa informação também. Tá? Ela te passa informação. E você se limpa também. Porque a gente tá muito carregado de poluição eletromagnética. Principalmente as pessoas de grandes centros. Estamos muito desconectados. Muito intoxicados. Isso bagunça também as nossas glândulas. Então a gente fica... Desarmônico. Desarmonico. 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 Não, ele tá aqui. O copo tá aqui. Esse copo. Tá. Pode botar dois... Agora é pra abelhinhas, zum 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 zum. É, pra abelhinhas bem pouquinho. Sem mel, né abelhinhas? Aí tá bom. Tá. Tudo bem. Você filma pra mim? Filma. Maravilhoso. Que bom, Chico. Que você receba muita nutrição energética. Eu preciso lembrar de fazer isso. Uhum. Tomara que eu tenha plantado uma sementinha boa em você. Aquela de Armini. É. E que seja pra mim e que seja pra todos que estão assistindo esse vídeo aí também. Com certeza. Lembrança de alimentos que nos reconectam com a saúde. Hum. Isso aqui tem que tomar devagar. Degustando. Isso. É por isso que alimenta já. Pela boca, né? Pelo... O cheiro te alimenta já, sabe? Quando você colhe a fruta, você já está se alimentando dela, sabe? É uma conexão mesmo. Delícia. Nossa, já melhorou meu dia. Eba. Muito legal, Chico. O que mais que a gente faz? Tem pessoas que eu preciso ficar apertando o botão e pedindo pra falar. Mas você ganhou de todos. Que ótimo. Eu sou muito pagarela mesmo, Chico. É, mas você está passando informações importantes. Que bom. Vou tomar até mais um pouquinho, né? Quem está aberto pra aprender, acho que tem muita coisa boa aí. Chico, eu desde criança sempre fui uma criança muito curiosa. Sempre fui uma pessoa muito pesquisadora, assim. Sempre fui muito alinhada com essas questões de cura. Plantas medicinais. Mas de onde veio isso? Veio de alguém da sua família? Meu avô é um... Uma pessoa incrível. 83 anos. Ele está vivo. Sobe em árvore. Jura? Pega fruta. Sacolas de fruta. Ah, eu vou atrás de seu avô. O que ele mora? 83 anos. Alegre. Onde que ele mora? Ele mora num sítio lindo. Não mora num sítio lindo. É, lá em Minas. Em Minas. Meu avô me ensinou muito sobre água, a importância da água. A gente ia pra umas minas lindas buscar água, sabe? Ele sempre valorizou muito isso. Plantar, sabe? Meu avô é uma pessoa tão generosa, Chico. Ele, quando eu era mais jovem, assim, tinha um monte de árvore laranjeira na casa dele. Ele enchia os sacos de laranja e distribuía pras pessoas, sabe? Isso é a coisa mais linda. Você se conectou com ele logo cedo, então. Meu avô é... Mas eu me tornei vegetariana há 15 anos atrás. Eu tava... Foi quando eu comecei a meditar. E eu comecei a sentir cheiro de sangue mesmo na carne, sabe? E eu parei de comer a carne. É... Há três anos atrás, eu... Na época eu fazia medicina, sabe? Porque eu sempre gostei muito dessas coisas, assim, de... Curar mesmo, sabe? De ajudar a nutrir a pessoa. Você saiu da medicina, né? Saí da faculdade. Por questões éticas e morais. Mas, assim... Claro que tem o seu lugar, né? Sim, sim. Mas não é o seu, né? Claro, assim. E eu sempre tive isso de curar a partir da natureza, sabe? Porque, realmente, eu não gosto desse lance de endeusar a doença. Eu gosto de falar de saúde. Sim. Que é a saúde que importa. A doença não importa. Tá. É verdade. E 95% ou 96% das doenças que nós temos hoje são pelos hábitos irregulares. Comida errada, pessoas erradas, lugares errados, sabe? Falta de amor próprio. Acho que a gente conversou no carro, né? Parece que é o Hipócrates que fala que faça da comida o seu remédio, não é isso? Sim, sim. Isso eles dão na faculdade, não? Não. Muito pelo contrário. Você não faz o juramento? Eu era zoada mesmo, assim. Eu era zoada, totalmente. Porque como assim, eu tô comendo esse negócio aí, isso, né? Comida. Mas McDonald's? Uau! Uau! Entendeu? Remédios? Uau, né? Então, tipo, não é meu lugar. E tá tudo bem. Eu agradeço demais. Sim, tem lugar pra todo mundo, né? Porque o tempo que eu estive ali, eu aprendi muito sobre fisiologia, microbiologia, histologia, imunologia, que é a parte que eu mais amo na vida, que são as células imunológicas. Jura? Isso, então você tem muita conversa pra falar sobre. Você sabia que nós temos uma célula? Uma célula especializada em matar células cancerígenas. É um tipo de célula, né? É uma célula. Mas onde que ela transita no nosso corpo? No corpo inteiro. No corpo inteiro ela tá? No corpo inteiro. Ela fica buscando problemas. Mas ela tá no sangue, na linfa, em tudo? Isso. O problema é... Elas estão tão machucadas... Embotadas devem estar. Sobrecarregadas de trabalho, que não dá pra elas. Porque a gente manda muita porcaria. Entendeu? E é totalmente, todo momento, né? Tanto os pensamentos quanto os hábitos. Sim. Imagine, se você tem tantas células, os macrófagos, os eusinófagos, cada um com a sua função impecável, como que a gente tá doente desse jeito? Pois é, isso que tem uma coisa que eu já escutei algumas vezes. Na hora que eu escutei, tocou um sino dentro de mim. O nosso corpo, ele tem a capacidade de se autorregular. Totalmente, sempre. E vai sempre tender pra saúde. Sempre. É a gente que detona. Sim. E aí, eu acho que o nosso trabalho seria identificar onde que nós estamos permitindo esse... Isso. A doença é uma oportunidade. Ela tá te dando uma oportunidade de rever a sua vida. Conforme plenamente. Por que que você tá doente? Da onde vem isso? É um sinal, né? É um sinal, né? Que a gente deveria agradecer, né? E é um sinal que já tá ali faz tempo. Aí chega na doença porque já é o sinal. Que é o agudo, né? É o bravo, né? É o grito do teu corpo. É o grito. Porque ele já tá falando há muito tempo. Por exemplo, tristeza. Sabe? Tristeza não é uma coisa saudável. Se você tá triste por muito tempo... Opa, vai olhar o que eu quero. Vamos dar uma olhadinha nisso? Uhum. Sabe? Às vezes você precisa de comida de verdade. Porque excesso de comidas patológicas, industrializadas, biócídicas... Eles fazem com que o seu equilíbrio hormonal bagunce demais. Então você muitas vezes fica triste devido ao queijinho que você adora. Entendeu? Você fica triste devido à Coca-Cola e etc. Desculpa falar. Já falou. É... Enfim. É... E é isso, sabe? A gente tem que cuidar com o amor do nosso aquário. Que é um aquário isso daqui, né? É um aquário. Um oceano. Nós somos um aquário que tá falando, né? Isso. Né? De aglomerados, de células, de vida. Pra que a gente não precise de forma alguma depender de algo externo. Sabe? Pra você estar bem. Porque a vida é o que mais importa. A saúde e a vida é o que a gente tá fazendo daqui. Se você não tá buscando a vida, buscando a saúde, o que que você tá buscando então? Essa é uma pergunta boa. O que que você está buscando então? O que que você tá buscando? O que que você tá buscando? O que que você tá buscando? Isso mesmo. Legal. Bom, eu vim buscar filmar você e umas receitas veganas, mas estão saindo com um compilado de informações sobre saúde e cura. Que legal. Que bom. Eu adoro surpreender. É isso aí. Escuta, eu tô louco pra mostrar minhas plantinhas que eu trouxe pra você. Ah, eu quero também. Será que você vai arrumar um tempo no seu discurso? Desculpa, deu. Desculpa. Me perdoou hoje. Eu também gosto de se prender. Então, vamos mostrar. Espera aí. Também alguma coisinha, né? Aí é coisa também, por isso que eu trouxe aí. Então, essa florzinha amarela, ela é florzinha de serralha, né? Ah, que linda. Essa azulzinha é flor de trapoeraba. Ah, sim, sim. Essa trapoeraba é essa planta aqui, tá vendo? Você já deve ter visto ela muito por aí. E essa outra é uma frutinha do mato, que chama-se camapu. É tipo um joar. E ela não tem aqui, mas eu sugiro que você plante ela pra ela nascer aí e deixar ela... Eu vou plantar, sim. Obrigada por falar. Porque ela é nativa. Tá? Essa aqui, você já sabe, é a capuchinha, né? Capuchinha. Essa aí é a begônia, pode comer tudo. Olha que lindas essas flores, gente. Então, imaginem se enfeitando essa florzinha. A gente se alimentando de beleza, para ficarmos cada vez mais lindos e belos. Você sabe a folha da begônia? Pega uma folha da begônia aí, uma redondinha. A pessoa usa para colocar um canapé, por exemplo. Porque ela é redondinha, é igual se fosse uma bolachinha. E aí você... Gostosinha. Não é gostosinha? Aí você coloca um patezinho, do que você quiser. Tá maravilhoso, eu faço assim também. Fica lindo, charmoso. É isso aí. Comida da terra é uma comida de rainha, é uma comida bela, sabe? Rica em nutrientes, de beleza, diversidade. Você nunca come a mesma coisa todos os dias, porque todo dia é uma coisa diferente. Sim. Todo dia seu corpo pede uma coisa, né? Todo dia algo diferente, sabe? Se permite realmente em evoluir o seu paladar, você vai criando muitas linhas e cognições diferentes na sua cabeça e no seu corpo como um todo. Então você passa a ser uma pessoa mais flexível mesmo. Isso já automaticamente já previne o Alzheimer, né? Com certeza. As doenças neurocognitivas estão totalmente relacionadas com os maus hábitos alimentares. Bom, essa aqui amarelinha, sabe o que é isso? Ah, é de brócolis. É, flor de brócolis. Que linda. Que o pessoal fala, ah, o brócolis deu flor, vamos arrancar, não sei o que. Não, olha que flor linda, né? Linda. Maravilhosa, amei. É. Ai, é linda demais. Deixa eu ver o que mais que tem aqui. Que linda. Aqui dentro. Tem a capuchinha. Amei. Essa flor de brócolis. Acho que você pode tirar... Tem mais uma coisa aí que é a flor do cosmos, sabe? Você conhece o cosmos? Sim, muito bonito também, né? Essa aqui, ó. Essa aí, é. Olha que linda. Esse aí é o cosmos dobrado, né? Mas todos os cosmos você pode consumir as flores deles. Que linda. Vamos filmar ela bonitinha porque ela é muito bonita, né? Tinha amarela, mas ela tava muito despetalada, eu não peguei. Vou fazer uma torta doce, vou colocar elas. Agora eu acho que só tem coisas... Chuchu. Pô, devia ter colocado chuchu no suco verde. É, então. Mas sabe o que? O chuchu, na verdade, eu peguei um broto de chuchu com o chuchu. Hummm. Porque o chuchu eu tenho mania de fazer ele ralado, cru. É uma delícia também, né? É. O suco também é uma delícia, viu, Chico? Experimenta. Suco de chuchu? Que interessante. É, uma delícia. Agora então, tem o broto de chuchu que deve estar... Ah, não. Essa aqui é a capi soba. Ah, que legal. Essa aqui eu não conhecia, Chico. Então, essa capi soba, o pessoal fala pra fazer aquele branqueamento, né? Mas, como você já conversou, o consumo eventual não tem muito problema, né? Isso. Mas você pode fazer ela refogada. Deixa eu ver o que mais tem aqui. Ah, então, vamos tirar essa folha aí. Hum, que linda. Essa aí é a capeba ou pariparoba. Olha que linda. Então, essa aí dá pra fazer charutos, sabe aqueles charutos de fecheado? Ou dá pra fazer refogada, igual a couve também. Que lindo. É um coração. É um coração, é. Muita gente fala que ela serve pra pulmão. Hum, a forma, né? Porque parece que ela tem uma... A forma, né? A forma, isso. E tem a taioba também que tá aqui embaixo, tem uma folhona da taioba. Ah, tem a taioba também. A taioba é linda, olha que linda, gente. Isso aqui é... A taioba é muito bonita. Eu acho que ela serve assim pra numa refeição, você coloca uma comida em cima dela, né? É, fica lindo. Eu uso também a couve como guardanapo, sabe? A capuchinha também como guardanapo. Que legal. E olha que lindo, né? Como é parecido com o nosso corpo mesmo. A artéria, as veias e os capilares. Eu acho que é isso. Eu só tenho o broto do chuchu, que a turma não tem muito costume de comer. Mas eu acho interessante porque chuchu, ele dá muito rápido e dá sozinho, né? Dá muito rápido e é um alimento forte, tá? Então, e às vezes ele tá dominando, aí você vai e corta os brotos dele e faz um refogado, faz uma salada lá. É bom demais. Bom, é isso aí. Bem, agora eu acredito que seria uma boa a gente começar a fazer o encheio das nossas tortinhas. É que eu pensei que a gente veio fazer essa receita, né? Que ótimo. Eu já esqueci o que você falou que eram essas tortinhas. Você tá falando muito, Chico? Não. Um pouquinho, né? O pior é que tudo que você fala eu acho que eu não vou cortar porque é interessante. Ô, Chico. Ai, olha que lindo, Chico. Do meu jardim. Eu ia colocar num potinho lindo. Mas olha, olha que lindo, Chico. Isso aqui é cheio de vitamina C. Sabe? Isso aí que serve. Chico verde também, né? Isso também. Aqui, olha que linda essas amoras. É daqui? É daqui de São Francisco. Ah, de São Francisco. Olha que coisa mais linda, gente. Que amor maravilhosa. Elas tão mais molinhas assim porque eu vou fazer uma geleia e elas estavam congeladas. Hum, tá. Então, essa coisa de congelar eu tenho a impressão que perde um pouco a vitalidade, né? Perde mesmo. Claro que sim. Perde mesmo. Até mesmo quando você congela, é como se você estivesse cozinhando o alimento. Então, essa estrutura que eu te falei do silício, esse envoltório também se perde. Mas o importante é você consumir, tá? Porque as cores estão ali, ela veio da terra. Não importa. Tá. Antes consumir congelado porque não consumir nunca. Tá. Entende? Antes consumir um produto natural congelado do que consumir um processado, né? Isso. Exatamente. Ok. Então tá. Essa tortinha aqui, olha que linda. De castanhas, beterraba orgânica, tá? Eu uso frutas para adoçar elas. Eu uso uva passa. Você não usa açúcar mascavo, rabadura? Não uso. Eu uso o açúcar mascavo para fazer como chá. Ah, tá. Tá. Mas para alimentar o bichinho. Agora, a comida que eu trabalho, eu não coloco açúcar, tá? De forma alguma. Apenas o açúcar é da fruta. Da fruta. Mesmo assim, para pessoas diabéticas não pode ficar... Abusando disso, né? Porque também é... Porque é fritose e é açúcar, tá? Melhor, claro, do que outra coisa. Do que sacaríde, né? Isso. Deixa eu pegar agora o processador. Comprei novinho, né, Chico? Pois é, o que aconteceu? Você queimou o seu processador? Ai, Chico, do céu. A voltagem era diferente? Não sei nem que acontece, Chico. Estava funcionando normalmente lá na minha casa. Deve ser a voltagem, não era não? Não foi a voltagem? Não foi, entendeu? Porque eu estava tão certinho e aí eu cheguei aqui... Os dois não estavam funcionando? Não, nem processador. Ué? Entendeu? Foi foda. Aí você comprou tudo novo. Comprei novinho. Bom, vida nova, né? É assim mesmo. Vamos lá. Ó, eu fui inventar literalmente os recheios, tá? Tá, mas peraí, eu quero saber o que tem aqui. Aí você falou que tem... Ah, tá, desculpa. Castanha. Aqui, na doce, tem beterraba orgânica, castanhas, uva passa, um pouquinho de gengibre pra dar um charme. Uhum. E como é que você mistura isso aí? No processador? Eu faço no processador. Você coloca tudo no processador junto? Isso. Essas castanhas que estão picadinhas, eu coloquei depois pra ficar crocante. Ah, mais crocante. Tá? O legal da comida viva são as texturas mesmo. Claro. É você brincar com as texturas, sabe? A castanha pode ser do pará ou de caju? Pode ser a que você quiser. Não importa. Pode ser nozes também. Amendoim. Amendoim. Que você puder, tiver em casa. Tá. Pepita de girassol também. Olha a genosa, né? Pepita de girassol fica bem gostoso também. Ok. E essa daqui, Chico, é uma tortinha que é salgada. Então eu fiz com tomate cereja, castanha de caju, temperos, coloquei um pouquinho de alhos, flor de sal. A flor de sal é o melhor sal. Sal de Mossoró. A gente tem que valorizar o que é nosso. A gente tem que parar de ficar pegando coisas de dois países. Sal do Imalaia, né? Aqui é sagrado. O Brasil é rico em tudo que a gente precisa. E o sal também. Então vamos valorizar a flor de sal, porque a flor de sal é 80 minerais essenciais, entendeu? É muito rico mesmo. Você costuma comprar esse em casa de produtos naturais, é isso? Olha, a última vez que eu comprei meu flor de sal, eu comprei com a Luísa lá de Monteiro Lobato. Ah, tá. Um valor ótimo, ótimo, ótimo. É, mas é uma loja de produto natural, né? Isso, isso. Gente que é um pouco mais consciente da alimentação. Isso, é melhor. Sempre valorizar os pequenos produtores. E, então tá, vamos inventar, gente. Ah, você vai inventar. Vou inventar, vou inventar. A base é essa. A base sempre é castanha, tá? Castanha. Porque ela é a nossa farinha. E aveia, você não usa? Aveia eu uso, mas não é sempre. Aqui, aveia, falando nisso, eu deixei germinando, tá vendo? Ah, tá. Que belezinha. Já nasceu nadrezinho já de algumas. Já tá nascendo pro fim, é verdade. Já. Faço broto, sabe? E você prefere utilizar nessa forma a aveia, então? Eu prefiro, prefiro sim. Do que aqueles flocos já secos. É, prefiro, mas eu consumo também, tá? Tá, mas você viria aqui nessa torta, então? Caberia, caberia. Se ficou muito molhado, vamos dizer assim. É, na base da torta sim. Na base da torta. Na base sim. Em cima, o legal é ela ficar mais durinha. Então tá, ó. Eu vou fazer salgada primeiro. A salgada tá, gente, um cheiro maravilhoso. Vamos lá. A vida como ela realmente é, né? Casa nova, tudo... Tá tudo bem assim. Fora do lugar. Tudo procurando o seu lugar ainda, né? É. Bom, agora esse abacate já deu uma... Você vai usar assim? Ó, tá vendo? Ele tá lá na geladeira, tá? É comum que ele fique escurinho, porque ele oxida, certo? Aí eu faço assim, ó. Amorosamente, delicadamente. Tira essa parte. Ah, você não vai usar essa? Não usa essa. Porque ela é mais amarga. Entendeu? Mas é porque é amarga ou porque já não tem nutriência? Porque ela é amarga. Eu não gosto. E da estética também. Não gosto. É porque o abacaxi você usou, né, Fih? É, mas aí não aparece no suco, né? Ah, entendi. A estética. É importante. Ih, gente, eu sou libriana, né? Velousiana. Tem que ser tudo bonito. Gosto de coisa bonita. Os meninos aqui morrem de me zoar, né? Mas só que já... A questão da roça mesmo, né? Gente, abacate, assim... A gordura, a gente não tem que ter fobia de gordura, não. Gordura é muito... Isso que eu ia te falar. Já tem a gordura da castanha. Vai ter a gordura do abacate. É cheia de gordura mesmo. Porque a gente precisa de gordura. Mas, dona, eu não vou engordar essa comida de gordura. Não, capaz. Que engordar o quê? Eu vou pôr um pouquinho de castanha de caju também. Mais ainda? Que eu amo. Crua. Crua. Tô vendo que ela não é torrada. Não gosto, não gosto de castanha torrada. Vou pôr um pouquinho de sal. Isso daqui é uma beleza, gente. Eu esqueci de mencionar, inclusive, tá? Desculpem por isso. Nessa tortinha salgada, eu coloquei um pouquinho de farinha proteica de cogumelos. Eu já sei onde você arrumou isso. Na Fazenda Guerra. Isso. Muito obrigada por esse presente. Que maravilha. Ah, é mesmo? Gente, cogumelo é um super alimento. Eu que trouxe isso pra você. É, você esqueceu, Chico? Esqueci. Eu tava olhando os cogumelos e falei, mas eu conheço esse desenho. Então, o cogumelo, ele é um alimento muito rico, porque ele tem nove aminoácidos essenciais. Ou seja, muito proteína, realmente. Vitamina do complexo B. Vitamina E. Então, é... Gente, valorizem. Sério. Escuta, então eu preciso fazer uma parte, né? Já faz uns dois meses que eu estou tomando cápsulas de cogumelo, aquele Agaricus Blasei. Não esse, né? Esse aí é o shiitake. Esse aqui... É, os teatros. Não. Esse aqui é o Pleurotus os teatros. Qualquer. O shiitake é o outro que eu vou ficar pra enfeitar. Então esse aí é o shimeji. Mas então, preciso falar pra vocês que faz uns dois meses eu e minha mãe estamos tomando e a gente está se sentindo super bem disposto. Olha que legal. E eu comecei a tomar assim meio, sabe? E nem você toma uma. Vamos ver se dá certo. Isso. E agora eu não paro de tomar. Então, agora tem que introduzir o suquinho verde também. Sim, sim. Ainda mais no calor, né? O suco verde cai bem. Nossa, demais! Assim, é um alimento mesmo, né? É um alimento, sabe? Você pode se nutrir o dia inteiro de sucos, sabe? Um pouquinho de sal. Isso aí o que é? A flor de sal ou não? É a flor de sal, né? A flor de sal é aquele negócio que a turma chama sal do gado ou sal da vaca? Não. É outra qualidade. É outra coisa. É uma coisa realmente mais pura. É outro patamar. Tá, mas então é uma parte do sal? É uma parte que fica na superfície. Ah, por isso é uma flor. Isso. Olha aqui. Não sei se você consegue ver. Ele é fininho. Olha, é uma flor, Chico. E é tão lindo. Faz chocolate também com a flor de sal. E ela é um cristalzinho de gelo, como se fosse. É um cristalzinho. Derrete na boca. É um cristalzinho. Ah, é verdade. Agora eu já lembrei que eu já experimentei isso aí. Ele é um cristal fino, não é daquele sal grosso, né? Que demora. Pronto. Isso aqui. Vou pôr uns tomatinhos também, que eu amo. Tomatinhos. Então tem castanha de caju, abacate, flor de sal. E você já botou o pózinho de cogumelo ou ainda não? Ainda não. O pó do cogumelo eu usei na base da torta. Ah, já está na base da torta. Isso. Na torta doce não. Só apenas na torta salgada. Na torta salgada. Porque ele tem um saborzinho, né? De fungo, né? Tem. Que é uma delícia. Alguns tomatinhos. Alguns tomatinhos. Ó, simples, gente, ó. Castanha de caju, flor de sal, o abacate, que vai ser a nossa gordura também. E o tomatinho, pra dar um charme. Eu vi que você não botou nenhum tempero assim, tipo manjericão, alecrim, né? Então, eu, como eu te disse, eu uso o que eu tenho nas minhas mãos. Eu não tenho tempero agora. Só tenho o alho, mas o alho não. Mas se a gente andar por aí, deve ter esses pés dessas coisas. De tempero? Aqui, lógico. Já morou... Então vamos dar uma olhadinha? Quer andar? Vamos lá, então. Vamos nessa, então. Já. Porque aqui, algumas pessoas vão lembrar, foi o que morou o arifra. Abrelo. E eu dei um monte de tempero pra eles. Eu plantei um monte de tempero, porque aqui eu quase que vim morar aqui. Uhum. Então vamos andar. Vamos andar por aqui. Eu acho que ali embaixo é que tinha. E a horta da dona Lourdes era pro outro lado. Bom, aqui você sabe que é o açafrão, né? É. Conhece? Sim. E aqui é o gengibre, ó. Ah, que legal! Tem bem gengibre aqui. Obrigado, dona Lourdes. Olha aqui, ó. Que legal! Tá cheio de gengibre aqui. Não sabia. Se você cavar aqui, pega a folhinha e cheira, que você vai ver que ela já tem um cheirinho de gengibre, não tem? Ai, que delícia! Obrigada por ter me ensinado. Adorei. Então... Vamos... Essa daqui é a tiririca também, né? A tiririca consome aquelas batatinhas. Eu acho que a folha não consome não. Não consome, é só as batatinhas mesmo. As batatinhas você conhece, né? Já ouviu falar que ela tem um... Ela é estimulante, né? Cara, ela é boa pra tudo. Ela é alimento e remédio. É bem o que você gosta. É. Isso aqui tem um pé de chuchu, que tá aí desde o tempo meu. Talvez aqui, ó, vai ter alguma coisa. Isso aqui você conhece? Ah, isso aqui é árvore baleeira? Não. Isso aí, ó, cheira pra você ver. Vamos ver se você reconhece. Eu chamo de alfavacão. Ah, isso aqui é muito bom. Já cheirou, né? Muito bom mesmo. Realmente, alfavaca é magnífico. A gente pode pôr alfavaca na... Pode. Qualquer uma delas, é. Eu tava procurando, na verdade, o manjericão e o... Ou senão o alecrim. E eu tô louca no manjericão mesmo. Desde ontem tô procurando... Eu acho que eu trouxe um pedacinho pra você ali, sabe? É, que sorte. Vamos ver lá depois, vamos olhar. Esse limão aqui, de vez em quando, eu costumo fazer chá das folhas. Com as folhas, eu uso um suco verde também. Você usa um suco verde? Que maravilhoso as folhas. Olha que legal. Bem aromatizante. Daqui a pouco ele vai dar bastante limão. Vai mesmo. Bom, aqui tem a erva cidreira, você conhece, né? Ah, e a erva cidreira eu amo também. Como é que chama ela? Tem outro não. Capim limão, capim santo, né? Hum, boldo. E boldo. Vamos ver. E essas flores, que lindas. Olha. Então, isso aí, eu acho que não sei se chama agapanto, né? Mas isso aí eu não sei se come ou não come. Eu não conheço. A gente come com os olhos essa, né? Essa aqui é aquele que você chamou de almeirão do mato, né? Isso. Que lindo. Vamos ver se acha. A taioba você tem. Olha a flor daqui também, que linda. Que linda. Ah, ela é linda, é. E as abelhas visitam sempre elas. Visitam. Vamos ver se acha. E aqui é a taioba, né? Ó então, isso aqui é a flor da serralha, filha. Tão linda. Vou poder pegar pra colocar na torta doce. Opa. Então, vamos dar mais uma volta por ali. Depois a gente vai num outro lugar que era... Ah, já achei mais uma coisa ali, ó. Vamos, vamos pro outro lado, né? Esse fusca aí mora aí desde do tempo do Ari. A história é engraçada, né? Que o senhor nunca, não queria vender o fusca, porque ele adorava o fusca. Morreu, ficou aí o fusca. Deixa eu ver, não. Acho que a gente vai ter que ir por lá. Eu não quero andar por aí, que eu não... Tá muito mato, né? Tá muito mato. Ó, as folhas da macaxeira, da mandioca, você conhece? Já usou, não? Olha que linda, ainda não usei. Então, ali tem algumas pra você, se você quiser. Olha aquela cara. Essa aqui, não sei se dá pra onde você vê. Essa aqui tem o talo vermelho. Tô ligada, Fim. É isso aí. Eu tava querendo chegar ali atrás, onde que tem a... Tá vendo? A caninha do brejo. Onde que tá a caninha do brejo? Aqui, tá vendo? Isso é a caninha do brejo? Isso é a caninha do brejo. Então... Amei! Isso aí come. Ela me chamando faz tempo isso. É. Então, isso aí se come também. Que legal. Precisa ir lá pegar alguma coisa? Não. A folha dela é azedinha também. Ai, que legal. Nossa, Chico do céu. Eu achando que eu queria te ensinar coisas, você que me ensina, né? Adorei! Adorei, Chico. Escuta, essa aqui ó, picão. Picão preto maravilhoso. Então, esse é o picão preto e tem o branco. Antidinflamatório, antioxidante natural. Ele ajuda muito com relação com diabetes. Essa aqui é a Maria sem vergonha? Maria sem vergonha. Que é comestível também a flor. Pois é, essa aí eu não sabia que era comestível. Então, é. E é linda. Eu adoro essa florzinha. É muito bonita. E ela é daquelas fortes, né? Ó, aqui você tem a begônia também, ó. Tá vendo? Isso. Já tem essa que eu te trouxe aí. Trapoeraba também, né? Ah, você já reconheceu, né? Essas florzinhas são muito fofinhas também, né? Então, olha que graça essa flor. Olha que delicado, sabe? Pra você colocar na comida, né gente? Eu coloco uns docinhos assim, fica lindo. Uma florzinha que eu adoro também, Chico, é aquela... Amendoim forrageiro. Ah, aquilo pode comer? Pode comer! Eba! E é gostinho de amendoim mesmo. Jura? É. A flor tem gosto de amendoim? É. Sim. Vamos ver se ali em cima tem alguma coisa que a dona Lourdes deixou. Porque ela tinha um jardim aqui também. Com algumas coisinhas. Você vê, as pessoas vão passando e vão deixando, né? Isso. Eu, por onde eu passo, Chico, sempre tem uma... Você também deixa, né? Esse aqui tem outro que eu acho que é o picão branco. Esse aqui, né? É, tem outras propriedades, né? Ah, é? É. Eu não sabia. É, ela é muito boa pra câncer. Muito boa mesmo. Isso aqui a gente... Olha, isso aqui a gente não dá nada, gente. Isso aqui é... Mas é linda ela, né? Remédio, gente. Remédio. Agora tem a erva de São João, Fih. Aqui, ó. Isso aqui, ó. Erva de São João. Olha aqui, ó. Segura. Gente, santo remédio. Eu adoro isso. Erva de São João é um milagre. Sabe com quem que eu aprendi a ver a erva de São João? Com a minha vizinha daqui de São Francisco. Ah, é? Que é a filha do seu... Seu dito. Seu dito, isso. Por quê? Porque a dona Maria falou assim, vê, você acredita que lá na... ali no seu dito tem erva de São João? E eu fiquei encantada, porque eu sei das propriedades, já havia estudado, né? E eu falei, não acredito. Eu vou lá pedir um pouquinho pra ela então, pra eu consumir, né? E é mato, gente. Ela chegou, ela foi lá em casa e falou assim, mas lua... a gente chama de lua aqui, né? Mas lua, olha aqui que monte de erva de São João. Você já tinha na sua casa. E já tinha um monte na minha casa. E eu não sabia. Isso aqui é muito bom pra parasitas, elimina parasitas, vírus, entende? Eu tomei hoje no meu chá. Mas você usa isso cru? Quer dizer... No chá, eu faço no chá. Ah, no chá. No chá, eu faço tinturas também. Tintura. É, às vezes eu bato no suco verde também. Uhum. As folhinhas. Na tintura a vantagem é assim, é tipo quando a erva não tem, é um período que ela desaparece, você usa? É isso ou não? A tintura, ela tem outra pegada, né? Você usa ela na pele mesmo, né? Ah, tá. E é uma concentração dessa planta. Ah, é mais concentrado. Isso, é um remédio mais concentrado. Então, num período que você precise de um up mesmo, um ferimento, alguma coisa assim, tá na tintura, entendeu? E dura pro resto da vida. É. Né? Então, é muito massa mesmo. Legal. Vamos ver se a gente acha mais alguma coisa aqui. A gente dá um pulinho na horta também. É aqui que eu tinha esperança que tivesse alguma coisa, mas eu acho que não vai ter, não. É muito tempo que ninguém mexe aqui. Isso aqui é aquela Guiné. Ah, que legal. Não sei se você usa isso. Isso aqui é um bálsamo. Isso é um tipo de bálsamo? É. Ah, acho que a formiga comeu, né? Comeu, mas ela tá muito... Bota na terra. É, vou pôr na terra. Tá na hora. Isso aí é bem rústico, sabe? É. E aqui tá precisando dar uma roçada, né? Tá precisando mesmo. Aqui tá mais fino, né? Ah, tá muito sujo aqui. Eu não vou entrar não. Ah, mas tem o Arapronobis ali. Você viu, né? Essa moitona? Ah, é o Arapronobis. Isso aí é o Arapronobis. Sim, gente. Isso aqui é... Já sabia que você tinha. Mucilagem melhor não existe. Isso aqui, as células só agradecem. Que legal. E agora eu tô vendo aqui um pé de pimenta ali, ó. Um monte de pimenta. Você usa pimenta em alguma coisa? Eu gosto de fazer fermentados. Pimenta no fermentado. É. Fermentados. Eu coloco pimenta assim, mas doses amorosas, sabe? Eu não gosto daquela pimenta tipo, ah, sabe? Cheguei, né? Pouquinho, sabe? Um toque, né? Igual o gengibre. Eu gosto de dar um toque de gengibre. Bom, eu não achei mais tempero porque tá muito mato aqui pra gente sair procurando. Vocês vão dar uma roçada aqui, não? Vamos dar uma roçadinha. Eu tô organizando isso. Ah, tem um pé de tomatinho. Você já viu, né? É, ele veio na minha casa. Que legal. Ele veio da sua casa? Não. É na minha casinha aqui, né? Tipo, tá coladinha aqui na minha casinha. Tá certo. Tem mais uma planta que eu trouxe pra você que agora eu lembrei, vendo essa pimenta, que seria legal a mostrar. É um hibisco. Ah, e a pétala de rosa? Pétala de rosa é uma, né? Também é uma que é comestível. É, então você sabe isso, né? Comestível e medicinal, isso mesmo. Coisa mais linda, cheirosa, delicada, mas eu não vou pegar, gente. Tá, não. Só tô querendo te lembrar aí pras pessoas que estão assistindo. Deixa elas aí, né? Mas as marias sem vergonha eu sempre uso. Você sempre usa? É. E eu não sabia que as marias sem vergonha dava pra comer, gente. Olha só. Vivendo e aprendendo, né? Pois é. Deixa eu olhar dentro daquela caixa ali, que tem mais um hibisco. Na verdade todos os hibiscos são comestíveis, né? Mas esse aqui eu quero te mostrar. Aqui, ó. Você já deve ter visto ele por aí. Esse aqui, ó. Ah, esse hibisco é maravilhoso. Muito bom. Pra mim parece uma alface. E é comestível, total. Sim. Você nem viu se tinha um bichinho dentro. Docinho. Docinho, é. Super suave. Na falta de alface, acume os 10 desses. Amo, gente. Amo. Hum. Um fom. Pronto. Bem, vamos lá. Já passeamos. Voltamos ao que nós estávamos fazendo aí. Então vamos ao seguinte. Temperinho. Você botou sal aí já? Botou a flor? Pronto, suficiente. Você não processa o máximo que dá pra ficar uns pedacinhos, né? Não precisa. Eu gosto bastante dos pedacinhos. Vou experimentar pra ver se tá bom de sal. Você botou sal na massa também? Coloquei sal na massa. Botou. Você costuma testar assim. Eu sou ruim de testar. Hum. Eu imagino com o sabor que tem. E vai do jeito que tiver. Eu também. Só que como eu tô com uma presença ilustre aqui na minha cozinha. Pelo amor de Deus. Você quer fazer... Deixa as coisas ficarem o melhor possível, né? Ah. Tá bom, vai. Acho que seria legal a gente pegar umas capuchinhas pra enfeitar essa torta salgada. Ela tá merecendo. Mentalizar coisas boas, né, Chico? Quando a gente tá mexendo com a comida, sempre. Eu tô antecipando o sabor, né? Eu não deveria ter tomado nada em casa. Não deveria mesmo. Eu deveria ter te avisado, inclusive, né? É, porque eu achei que ia demorar até fazer e tudo. Mas é tão rápido. Já tava meio pronta, né? É, eu fiz a massa ontem. Essa massa também é muito rápida. É rapidinho. Isso que eu gosto da vida, gente. Simplicidade. É, e quando não tem que cozinhar... E olha que beleza. Não foi no fogo, entendeu? Não gastei nem gás. Gastei gás. Entendeu, gente? Saudável. As crianças adoram. Eu desenho nas comidas. Eu tenho trabalhos com as crianças que eu amo. Pode crer desenhar na comida. Você sabe que quando eu era criança, eu desenhava com arroz, com feijão, com salada... Olha que legal. E é tão bom isso, né? E eu demorava... E tem que demorar mesmo, né? A comida tem que ser uma coisa assim... Prazerosa. Prazerosa. Uma brincadeira. A gente tem que estar no estado meditativo, né? Contemplativo. Ter tempo pra comer. E, às vezes, a gente não tem tempo por causa do trabalho, da vida... Então, hoje em dia inventaram o fast food, né? Isso. Tudo rápido. Arrasa, né? Sei lá. Que tipo de pessoa você quer ser? Uma pessoa de ciclos como a natureza? De embelezamento da terra? Ou uma pessoa que é com plástico e joga ali fora, entendeu? Polui. Polui. Poluente. Entendeu? Pega a mão, gente. Comida de verdade. Gente, tá linda essa torta, hein? Tô adorando. A gente já vai comendo com os olhos, né? Isso. E você sabe, Chico, quando você se encanta por algo, pode ter certeza que esse algo se encontrou por você também. Ah, é? Claro. Pôr na filadeira, tá? E se esperar não é necessário, né? Não, esperar não é necessário. Enquanto eu faço a outra parte. Enquanto você faz a outra, tá? Não, mas ela não precisa... não tá num processo de nada aí, não, né? Não. Isso é uma geladeira comunitária? É. Eu tô indo na minha casinha separado, né? Mas no momento... Ah, você tá ali atrás? É, isso. Ah, tá. Vou montar minha cozinha pra mim, tô... Tá, por enquanto você tá usando aqui, hein? É, por enquanto tô assim. Me desculpem, pessoal. Ah, mas eu acho legal que você faz com o que tem, né? Isso. A minha vida toda é isso, sabe? E não é ficar escondendo. Ah, vamos fazer só quando estiver bonito. Não, não dá, sabe, Chico? Porque a vida é aqui e agora, né? Isso aí, ó. E a beleza da nossa conversa é a própria conversa. É, é isso aí. Falou em tudo. Ó, Verônica, eu acho que você podia ter um canal que ficasse contando um pouquinho cada dia. Eu também acho. Dicas de cura e saúde e alimentação, né? Seria legal. Cada dia você fazia cinco minutos de lembrança do que é interessante e dava uma dica. É. E é tão bom contar boa semente, né? É, porque esse vídeo aqui vai ser uma overdose, né? E às vezes é bom a gente ir aos poucos, principalmente as pessoas que ainda estão muito pro lado de lá. Pode ser complicado elas receberem tudo isso de uma vez. Ah, tá. Não, não, não. Mas vai ser, pra muitas pessoas vai ser legal. As pessoas que já estão prontas, né? É. Ah, olha, Chico. As pessoas que chegam pra mim são pessoas que geralmente já estão prontas, né? Que ótimo. É, eu sempre costumo dizer que quando o mestre, quando o aprendiz tá pronto, o mestre sempre chega, né? Aparece o mestre. Mas é isso mesmo. E eu sou aprendiz também e sou mestre também. Tá, agora a outra parte da hélice. Ah, porque você vai fazer o recheio da doce agora. Você também vai improvisar. Improvisar. As minhas oficinas, Chico, eu faço assim, as pessoas levam o que elas sentem. E aí fazem o que tem. E lá a festa acontece. Ok. Literalmente festa, né? Porque é o que é. É o que é. Tá, ó. Eu estou sentindo de colocar uma manguinha. Essa cor da manga. É uma cor linda, né? É uma cor laranja. Isso aqui é um alimento maravilhoso pra plexo solar. Que é um chakra, né? Se você todo dia nutre o seu corpo, não precisa ter medo de doença nenhuma. Não precisa ter medo. O medo é uma coisa que rouba a nossa energia vital. Pois é. Nosso tempo. Nossa alegria. Se você se cuida todos os dias, não tem que ter medo. Isso aqui também é um ato de amor próprio. As pessoas passam por momentos desafiadores e falam, eu mereço um chocolate. Você merece um suco verde. Você merece nutrir suas células. Se tornar uma pessoa mais resiliente. Manguinha. Vou pôr uma... Uma... Eu gosto fácil também. Você gosta de... Você gosta de doce ou de salgado? Ah, eu gosto dos dois. Hum, que bom, né? Também gosto muito. E depende da hora, né? Um momento, às vezes, pede uma ou pede outra. É, também. Aquela amora que tava ali, eu não sei se era framboesa e tal. Hum. Você descongelou, você vai usar? Não. Ou não é pra... Amora, talvez eu use. É, mas não vai combinar aí, né? Tá bom mesmo. Amora, eu penso que eu deixaria umas... Como fala? Jogaria umas gotinhas de... Depois que estiver pronto, por cima, umas pintinhas, né? É, Ian. Gostei. Achei genial. Eu preciso de alpastas brancas. É diferente, né? É diferente. Elas são mais suaves, né? É diferente. Eu gosto mais da branca. É. As alpastas negras, eu gosto pra fazer brigadeiro. Ah, é? É. Porque ela tem uma... Com cacau, fica lindo, tá? Combina muito. Gente, então um dia a gente precisa combinar ou você fazer essa receita. Com certeza. Porque brigadeiro já deve atrair a imaginação de muitos clientes, né? Ainda mais os veganos que largaram a porcaria. Isso. Saudade daqueles tempos que... E pras crianças também. Sim. Porque a gente tem que valorizar muito as crianças. Ensinar a comer bem logo cedo, né? É muito importante ensinar pra elas terem essa memória celular desde da infância, sabe? Seria interessante desde o leite materno mesmo. A mãe consumindo esses alimentos, os probióticos... Pra já ir passando a informação, né? Isso. Entendeu? E... A primeira infância é uma infância que precisa experienciar os sabores. A gente fica só no doce e no salgado. Mas nós temos o amargo também. O cítrico. Se você não tem um paladar pro amargo, como que você vai lidar com o amargo da vida? Porque a vida não é só doce. A vida são todos os sabores. Isso aí. E a comida tem influência com isso também. Você ficou bem líquida, né? Ficou bem líquida. Deixa eu pensar aqui se eu coloco... E aí o que você faz? Castanha. Pra engrossar? É. Mas ainda não vai ficar perfeito. É, acho que ainda não vai. A castanha. Eu não... Bananas. Banana. Uma banana bem madurinha aí, né? Você tem banana? Tem banana. Eu só vou procurar. Hoje que eu vou organizar ali minha casinha, vou colocar peteleira, sabe? Até ia adiar a nossa entrevista, mas só que tava demais. A gente já tinha desmarcado várias vezes. Estava legal, né Chico? Isso. É, mas eu acho que... Eu aprendi muito quando eu percebi que era melhor mostrar as coisas como elas são nos meus vídeos, né? E não ficar querendo tirar aquilo que poderia achar que é defeito. O vídeo teve muito mais aceitação e mostrou as coisas muito mais reais, né? É. As pessoas falam, poxa vida, que legal. Ele também erra. É. As pessoas também erram. E dá uma permissão pra eles mesmos errar, né? Sim. Ó, isso aqui... Que que é isso aqui? Comida da terra. Uhum. Tá? Comida da terra. E também pode ser feito viradinho de casca de banana. Entendeu? Muitas coisas. Principalmente se ela for orgânica, né? Isso. Pronto. Banelinhas. Pra dar uma massinha mais... Grossa, né? De textura. Ok. Vou pegar um pouquinho de gengibre também, que fica um charco. Hum, gengibre eu achei que fica legal, né? Vamos ver se eu como também. Se não vou contar também do limão, que é bom também. Bom, o gengibre você tem no seu quintal, né? Ah, é verdade, né? Você pode até botar umas folhas de gengibre que ela também dá um sabor, viu? Ah, que legal. Pra você não ter que colher, né? Você botar uva, pai? Uva? Vou colocar uma uva pra enfeitar depois. Ah, pra enfeitar, né? Aqui o gengibre na minha casa. Achou. Ei, gengibre. E as crianças, elas adoram. Assim, eu faço suco verde ou suco rosa, né? Pra as meninas. Colorido, então. Coloridão. Nossa, que legal. E aí, com o resíduo, eu faço massinha pra elas. Então elas se conectam com a comida pelas mãozinhas, com a criatividade delas. Mas essa massinha, depois você coloca alguma farinha? Pode pôr, pode pôr. Aveia, sabe? Eu invento, né? Aveia. Tá, mas a massinha é pra consumir também, então? Pra consumir. Então elas podem brincar e comer e tomar o suco também, claro. Hum, o cheiro tá maravilhoso. Tá, eu tô sentindo aqui, debaixo da máscara, eu tô sentindo. Hum, que delícia. Quando você falou de fazer essa cobertura, eu pensei logo na banana. Ah, banana é um cavaché. Aí na hora que você quis colocar, eu falei, oba. É, banana é, hum, maravilhoso mesmo. Hum, uau, maravilhoso. Você sabe que desde que eu cheguei aqui, eu vi você vestida com a sua roupa e com a sua tiara aí, eu conectei com alguma coisa que eu não sabia o que era, mas agora eu lembrei. É a Branca de Neve. Ah, sim. Você tá com a cara da Branca de Neve fazendo comida pra três anões aqui. É, meu apelido tem sido esse mesmo. É. Mas por quê? Por causa do jeito que você se veste? Não, o que que é? Não, eu acho que é o lance da Branca de Neve ser encantada. Esse lance dos passarinhos e dos bichos e da comida e do cuidar da casa. Quer dizer que não foi só eu que observei. Comandescer a casa, sabe? Ai, olha que lindo, gente. Isso aqui, olha que pedacinho de sol. Olha, gente, é isso que o seu filhinho merece no aniversário dele. É isso aí. É saúde, é vida, é alegria. Agora isso, se você ir na geladeira e comer geladinho, né? Fica mais bom ainda, entendeu? Fica mais bom ainda. Agora eu vou enfeitar a torta salgada. Enquanto essa torta vai ficando na geladeira pra ficar geladinha. Nós merecemos uma torta bem geladinha. E olha que beleza, olha a fartura que a comida da terra faz, gente. Olha, sobra sempre, 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 sempre sobra. Que depois a gente vai comer, depois tranquilamente, né? Legal. Suco. Eu vou trocar a bateria enquanto você dá um jeito aí, né? Nós vamos enfeitar agora a torta salgada, né? Isso. Beleza. Pra quem sentir desejo de aprender pessoalmente comigo, eu estou aqui em São Francisco. Hum. Eu também faço essas comidas todas por encomenda. Queijos. Mas aqui em São Francisco, né? Faço aqui em São Francisco e entrego em São Paulo também, tá? Você entrega em São Paulo? Isso. Mas como você entrega isso em São Paulo, por exemplo? Não, na real eu faço lá mesmo. Ah, você faz lá? Eu faço lá em São Paulo porque é uma comida muito sensível, realmente. Pois é, pra viajar, isso aí. E eu gosto muito de compartilhar e transbordar aquilo que eu invisto mais no meu tempo e as coisas que eu acredito realmente que são importantes pra vida. Coisas que realmente precisam ser perpetuadas. Então eu estou aqui. Escuta aí, mas e daí? Como é que as pessoas acessam você pelo Instagram? Eu tenho o Instagram, tá? Eu tenho a página do Movimento Probiótico, que é o movimento arroba probiótico. Também tem a minha página pessoal, que eu estou sempre por lá, que é vee__romero E eu ensino muitas receitas também, falo bastante a respeito da comida. Mostro no dia a dia, mostro a comida que eu estou comendo no dia a dia também. Isso é legal. E aí você ainda tem tempo de conversar com as pessoas? Eu converso com as pessoas, eu adoro, eu amo essa interação. É que você não tem tempo, né? Oi? Você não tem tempo pra muita gente? Não, eu não dá tempo. Ah tá, é que eu não sou tão famosa assim, Chico. É, então. Zum, 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 zum. Mas você vai ver. Daqui a pouco você vai receber muitas perguntas e vai ter que responder muita coisa pro povo aí. Ai, ficou lindo, Chico. Olha, Chico. Tá maravilhoso, né? Tá muito lindo. Vamos a última filmada aqui. Antes de comer, né? Uhum. Maravilhoso. Maravilhoso mesmo. Eu quero tirar uma foto também antes de... Tá bom. A gente comer, tá bom? Nós já vamos comer? Já vamos comer. Já vamos comer. Tá, e o seu WhatsApp é melhor não passar, né? Pode passar. Pode passar. Por enquanto, passa. É, o meu também tá na rede. Gente, o meu WhatsApp, pra quem tem interesse em falar comigo sobre as oficinas, sobre as encomendas das tortas também. É, 35, lá de Minas, 99852-2306. Beleza. Por favor, nada de cantadas baratas, ok? Nem cantadas caras também não. Eu peço pras pessoas não me mandarem mensagem de áudio. Ah, porque não dá, né? É, toma muito tempo pra gente escutar, né? É, verdade. E as pessoas às vezes se demoram mais no áudio e no texto elas são mais objetivas. E esse daqui? Eu amei. Olha que coisa linda! Vou colocar no meu quarto mesmo, entendeu? De enfeite. Que legal. Aí, é isso aí. Quer que eu fale mais alguma coisa assim? Não, eu acho que agora o que tem que falar é o nosso corpo. Ah. Vai dar a expressão daquilo, né? A expressão do nosso corpo vai dar o efeito que tá dando. Expressão do nosso corpo. Uh! Olha que lindo. Mas tá maravilhoso, gente. Tá gostoso. Isso aqui vai ser meu. Eu agora com a minha mestra aqui eu tô numa transição alimentar, né? Pois é. E o meu mestre também. Eu tô tão suado, filho. Eu ia te perguntar, você não tinha esse tipo de alimentação, né Marcelo? Eu tive já vários tipos de alimentação assim por períodos, né? É. Mas como eu tava naquela vida que os outros vídeos lembram muito bem, né? De anda pra lá, anda pra cá, vai, volta e fica. Eu não tava tendo condição de me dedicar tanto a uma alimentação que mais é adequada pra mim, né? Será que a gente precisa ser um pouco mais sedentário pra comer bem? Não. Não? Com certeza não. As épocas que eu comi melhor era quando eu tava nômade. Ah, é? Nômade, bastante nômade. Sem casa, sem nada. Uhum. É porque aí você extrai. Você faz extrativismo, coleta. A gente tinha mapas de coleta, por exemplo, na Chapada dos Veadeiros, no Ceará. A gente saía de bicicleta, a turma da que morava junto, e já mapeava. Ali tem abacaxi, lá tem goiaba, lá tem taioba, lá tem mandioca, lá tem, sabe? E aí a gente comia mais espequi, né? Jatobá. Então, a questão da alimentação é muito regional também, por exemplo. Eu sou um cara bastante adaptável. Como eu trabalho com obra, o pessoal come mais pesado. E eu acabo comendo com eles. Então. Aí que tá. Aí que tá. Comida de peão é diferente. Agora que eu tô com a obra aqui na Santa Bárbara mais perto, né? Eu me mudei pra cá também. Vai fazer três, dois meses e pouco agora. Tá mais fácil, né? De comer. Fica mais fácil de eu preparar, de eu ter um alimento aqui. Porque eu posso vir comer em casa. Né? Mas isso tudo, na verdade, é sem vergonhice, tá? É sem vergonhice e também assim. Quem que não gosta de um torresmo? Eu adoro. Eita! O Verônica. Olha, você tirou e botou no prato também. Opa! Tirei e acrescentei moranguinhos silvestres. Liso, cara. Não gostei. Nós merecemos o melhor. Escuta, eu perguntei pro Marcelo, né? Pra gente ter uma alimentação melhor, a gente precisa ser sedentário? Ou dá pra ser um nômade com alimentação boa? Você pode se alimentar bem em qualquer lugar que você esteja. Por exemplo, você... As pães que estão ali, ó. É. Sabe? A comida tá ali. A comida nasce em árvore. Sabe? Quando você se alimenta bem nessa vida nômade, principalmente, é maravilhoso. Porque você limpa o seu campo áurico, atrai situações muito benevolentes, atrai pessoas do bem. Porque a gente atrai o que a gente é. Né? Se você tá se alimentando de dor, morte, o que que você vai ser? Sabe? Se você tá se alimentando de grãos germinados, de comida da terra, você vai ser... Passarinho, entendeu? Vai mudar o seu tipo. É outra frequência vibracional mesmo, sabe? É muito além de simplesmente tampar um buraco. É algo supremo. É uma vida digna. É um super viver. Não adianta nada você tá... Não é o sobre viver. É, não é sobre viver. É super viver. É super viver. Já vamos encerrar com isso. Super viver. Alberto, você filma nóis? Sim. Qual que é o meu? O seu é esse daqui. Na verdade, o seu é esse. Totalmente. Não, mas ele é tão grande. Ah, mas esse tá com a florzinha do brócolis e você come quando você sentir também, tá? Olha, gente. Ela não quebra. Hum, que lindo. Nossa, é um almoço isso. É um almoço mesmo. Se eu comer tudo isso, eu não consigo experimentar essa. Gente, é uma delícia. Come um pouquinho só, então, pra você experimentar todas. Muito bom. Vou experimentar também, né, gente? Hum, 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 hum. Arrasei! Muito bom! Ela não é humilde, gente. Hum, é muito bom. Escuta, como que é comer isso aqui no inverno? Porque, às vezes, no inverno a gente quer uma comida mais quentinha, né? Sim. Deixa eu tentar. Tem panela de barra, panela de pedra. Hum, hum. Você coloca numa coisa de couro, qualquer folha. Põe lá, deixa no fogo. Ou assim, a... Dá uma amornada. É, uma amornada. Vapor. Vapor. Sabe, ah... Sol. É... Fogão, a lenha. Hum, hum. Coloca um cantinho assim, ó. Vai comendo assim, quentinho. E no inverno, muitos condimentos como canela, pimenta, para aquecer o corpo, chazinhos. Hum, hum. Gente, tá uma delícia. Faça nas suas casas. Vocês vão adorar. Um sabor que eu nunca experimentei. Uma textura que eu nunca experimentei. Parece que é um doce com salgado. Hum, hum. Não sei porquê, por causa do abacate, talvez, né? Hum. Eu adoro aquele doce. Hum. Eu sempre falo muito de doce. A gente vai ter que experimentar isso aqui? Nossa, foi muito agradável esse comentário. Vai ter que? Não, sabe porquê? Porque se tiver, eu vou ter que parar que eu reparei por isso. Também, também. Não, nada a conta. É muita comida pra mim. É muito nutritivo. Então, e as pessoas falam assim, como que você vive disso? Hum. Olha isso. Isso aqui já é um almoço. Uma torta. Não dá assim de torta. É um almoço, é. É um almoço, é. Entende? E sacia, né? Muita gente também fala assim, nossa, mas é tão caro a tua comida. O que é caro? Um remédio? Ou eu investi no meu alimento? No azeite de boa qualidade, né? Minhas castanhas, frutas orgânicas. Tem azeite aí? Não, né? Hum. Um pouquinho de óleo de amêndoa, pensado é frio. Ah, é? Na massa? Tem que colocar. Pra dar uma liga, sabe? A linhaça também funciona bem. E a... Olha pra nós também funciona bem, porque ela tem um ligante também. Sei. Uma musulagem, né? Então tá. Vamos cortar o doce, então? Então. Pode degustar, Fico. Gente, deliciosa a sua comida. Era melhor pegar um pratinho pra você, né Alberto? Agora eu tô filmando. Depois eu filmo você, pera. Eu vou comer, assim tá bom mesmo. Hummm. 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 Isso ficou muito bom também. Ficou maravilhoso. Gente, esqueçam flãs, pavês e aqui as brigadeiras. Isso aqui é muito melhor. Muito melhor. E isso tem muito índice glicêmico pra comprar? Não acabou pra ele sobre isso. O pico do índice glicêmico é menor. Hummm. Então é mais suave. A absorção, né? A absorção glicêmico é menor do que o índice. É mais suave. Mas as pessoas que têm diabetes não podem comer tipo uma torta inteira. Óbvio. Mas sequer conseguem também. Porque como tem muita fibra e água estruturada, ela preenche, entendeu? Nem eu consumava com milhão e comia mais de um pedaço. Porque é bem sacinho. Alimenta. Hummm. Vai lá, Alberto. A mastigação, né? Óbvio. E a missão de vida? É pra isso que eu tô aqui, entendeu? Você já sabe. Servir. Servir. Não tem outra coisa. Quando você serve, não precisa mais nada, entendeu? Tá completa. Tá completa, né? Legal. Ô, Verônica, então agradeço o nosso encontro. Agradeço você ter feito essas comidinhas maravilhosas. E que seja o começo, né? De uma história aí. Com certeza, com certeza. Que floresça através dos vídeos. Isso. Obrigada, pessoal, por todo o apoio, por todo o tempo. E eu desejo que eu tenha plantado boas sementes em vocês. É isso que importa, realmente. E que a terra seja boa também, né? Isso. Porque semente na terra árida não vai, né? É. Isso mesmo. Legal. Vamos encerrar com o Alberto? Vamos falar com o Alberto! São Francisco Xavier! É só se você estiver dançando. Não. Cadê uma bolinha? Cadê uma bolinha? Vamos lá pra fora. Isso. Vamos lá pra fora. Nossa. Eu acho que a gente devia ter feito lá fora. Obrigada. Só imagina o bolê que ia ser, papai. Tô com um bolete pra mim, ó. Só que aqui vai ficar uma parede branca, cara. É. É. Aí dá, aí dá. É. Música 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 Escuta, por que você não quis? Você dança com o bambolê? Você não quis? Eu gosto muito de bambolê. É? Você não quer fazer nenhuma cena? Não, carinha. Ai, gente. Não, eu tô com mais. Eu tô com vergonha, gente. Então tá bom, velho. É, demais já, né? Beleza. Mas se quiser conversar, vamos lá. Música Música Música